Olá, eu sou a Isabel Moratti e este é o Projeto Flamenco para Todos. Hoje, nossa aula de técnica de monto. Vamos fazer o pé primeiro? Mais um, marcar ele. E... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Marcar ele por doze tempos. Engraçado, eu quando aprendi, eu chamo de parado, eu chamo de marcar ele. Por esse movimento de passeio, passeio. Mas eu já vi que na Espanha não é assim, então... Vamos lá, se alguém tiver alguma opinião. E... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, atrás, nove, dez, onze, doze, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. De novo. Onze, doze, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. De novo, aqui, ó. Onze, onze, doze, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, ó. Ó, pra passar a mão direita, seis, agora esquerda, por baixo, ó, sete, oito, nove, dez. Tá? Agora eu vou começar com o meu pé esquerdo. Onze, e abre, fica mais bonito. Doze, um, dois, três, quatro, cinco, pra passar? Ó, a direita, seis. Agora, a esquerda. Não, a direita, sete, oito, nove, dez. É isso. Vamos lá. Onze, doze, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, a esquerda. E o pé vem por trás. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Direita, ó. Ó. De novo. Doze, um, dois, três, quatro, cinco, ó. Direita, a direita desce. Vem pela frente. A esquerda vem aqui por trás, na direita. E o pé, ó. Pé. De novo. Onze, doze. Doze, dois, três, quatro, cinco. Ó. Vai passar pela frente. E a esquerda. Vem, ó. Por baixo. Que isso, gente? Para a esquerda. Vamos lá. Onze, doze. Onze, doze. Um, dois, três, quatro, cinco. E a direita passa. A direita passa. E a esquerda. Isso. Onze, doze. Um, dois, três, quatro, cinco. Esquerda desce, né? Esquerda desce. E a direita passa. Onze, doze. Um, dois, três, quatro, cinco. Direita passa. Desce. Esquerda passa. Onze, doze. Um, dois, três, quatro, cinco. Direita, esquerda passa. E direita. Onze, um. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete. Onze, dez. Onze, doze. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete. Nove, dez, nove. Mais uma vez, frente. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Abre aqui para o mais bonito. Gostaram? Então se inscreve no meu canal, curta, compartilhe meus vídeos, se você quiser apoiar o meu trabalho. Aqui embaixo na descrição tem o link do meu apoio e se muda a minha conta. Não tem nenhum. Qualquer curtinha é muito bem vinda. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.